Nada como um bom cineminha em dia de chuva! É o que eu sempre digo! Hã? Aqui não tem goteira, tem? Ah, liga logo aí, liga logo a TV, Cascão! Mas que TV, Cebolinha? Aqui é cinema! Ah, é? Força do hábito! É, mas falando em TV, eu lembrei que teve uma vez que a Mônica apareceu na TV e... A Mônica? Na TV? O quê? Você na TV? Quando, como, onde? Ai que tudo! Cebolinha! A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas! E aí galera, tudo na boa! Quem fala aqui é o Igor! Hoje eu tô aqui na pré-estreia de Turma da Mônica Lassos pra mostrar um pouquinho do filme e dos bastidores pra vocês! Vem, roda a vinheta! Tô uma sensação, tipo assim, um friozinho na barriga, sabe? Pega o que eu tô! Não tá entendendo! Filho de Cusquedo! Leva ele que ele é mais mentido! Eles vão ter que resolver um grande mistério! Agora eu tô com o Daniel Rezende, diretor do filme! Oi Daniel, tudo bem? Tudo ótimo! Tudo maravilhoso! A gente tá aqui na pré-estreia, a galera tá chegando, tá tudo muito animado, então não podia estar melhor! E qual é a sensação de fazer o primeiro filme da Turma da Mônica? É uma responsabilidade muito grande, porque esses personagens estão aí no imaginário, no inconsciente coletivo de todos os brasileiros. Mas ao mesmo tempo é uma emoção muito grande, é um sonho sendo realizado poder participar de alguma forma, em tornar de carne e osso, esses personagens que a gente cresceu lendo, que ainda as pessoas estão lendo hoje em dia, as crianças lêem, os adultos cresceram lendo, e tá muito lindo, porque o Maurício, ele acompanhou todo o processo e o olho dele brilhou o tempo inteiro, então se o olho dele tá brilhando é porque eu acho que a gente tava no caminho certo. E o senhor pretende fazer alguma continuação? Olha, o senhor, não sei quem que é essa pessoa! Estamos trabalhando pra isso, mas depende de vocês irem pro cinema e prestigiarem o filme no cinema, dia 27 de junho nos cinemas, que aí a chance de fazer um dois, um três, um quatro, um cinco e expandir pra todo um universo enorme do Maurício de Souza aumenta muito. Agora eu tô com a Mônica Souza. Mônica, fala pra gente o que você está achando do filme Turma da Mônica Lassos. Você não acredita mais a parte completa com orquestra, tudo isso é a primeira vez que eu vou assistir. Então eu tô tão emocionada que eu não consigo nem comer, nem beber, nem dormir, nem fazer nada. Porque ontem já foi lançado no Rio e hoje tá sendo lançado aqui. E todo mundo está emocionado e todo mundo tá muito feliz com o resultado. Eu sei que quando seu pai criou a Mônica, você era bem pequenininha. Verdade. Mas quando você ficou um pouquinho maior, você imaginava que chegaria nesse sucesso todo de até poder ter um filme? Nunca. Nunca imaginei. Ainda mais um filme live action, que é a primeira vez que eu tô vendo a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magalinha e Carne e Osso. Nossa, tá demais. A emoção é muito grande. Se vocês não conseguem entender o que a gente sente, é uma emoção enorme. Obrigada, Mônica. A gente pode tirar uma foto? Claro. Um beijo pro canal Mundo do Igor. Agora eu tô com a Julia Benitti, que fez a Mônica. Oi, Julia, tudo bem? Oiê. Fala pra gente um pouquinho da Mônica. A Mônica é uma personagem com uma personalidade muito forte e eu acho que as coelhadas que ela dá, ensinam a criançada a se defender e tudo mais. Então eu acho que ela é uma personagem maravilhosa, sabe? E, Julia, fala pra gente qual foi a sensação de fazer a Mônica no filme Turma da Mônica Lasso? Nossa, é um peso enorme, maravilhoso também. Não é um peso ruim, chato de se fazer, porque a Mônica me identificou muito com ela, então já nisso já tá sendo super maravilhoso em fazer a Mônica. E, ah, enfim, tá sendo uma experiência incrível. Agora eu tô com o Kevin. Oi, Kevin, tudo bem? Tudo ótimo e você tá bem? Tô. Fala pra gente, como é que foi fazer o Cebolinha na Turma da Mônica? Olha, gente, foi uma coisa muito difícil, porque assim, foi divertido tudo, mas é uma responsabilidade muito grande fazer o Cebolinha, que é um personagem que todos amam e todas as relações amam também. E eu vi que você teve que se adaptar pra falar helado. Vocês viram no cacholinho? Onde você dorme? No berço? Não sabe nem falar direito, neném. Fala pra gente, como foi isso? Olha, foi até que bem simples. É claro que eu tive as minhas dificuldades, mas assim, foi bem fácil. Eu só planei com os meus amigos mesmo. Obrigado, Kevin. Eu que agradeço. Valeu. Parabéns pelo filme. Obrigadão. Agora eu tô com a Laura Magali. Oi, gente. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Fala pra gente, como é que foi fazer a Magali no filme Turma da Mônica Laços? Gente, é maravilhoso. Primeiramente porque eu me identifico bastante com ela. Eu como igual uma louca e não engordo. E também porque é incrível, porque o universo do Maurício de Souza é muito famoso. Eu tenho uma prima de dois aninhos que assiste Turma da Mônica e uma bisavó de 87 que leu gibis. Então, tá presente na vida de muitas pessoas. E é uma honra poder interpretar a Magali nesse filme. E fala pra gente um pouquinho da Magali. Então, a Magali é uma personagem muito comilona. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que que vai ter pro almoço? Muito mega, tá sempre querendo ajudar a Mônica. E, na maioria das vezes, ela ama os animais. Principalmente seu gatinho mingau, né, gente? Obrigado, Laura. Muito obrigada. Beijos. Bem. Agora eu tô com o Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bem? E aí? Você é o Igor? Aham. Fala pra mim, como é que foi fazer o Cascão na Turma da Mônica? Então, é um personagem muito legal. Ele é muito divertido. Ele... Eu me identifico bastante com ele, porque eu não gosto tanto de tomar banho. Taxo Vacão! Ha! Tipo, eu tô jogando videogame, brincando com os amigos. Eu não quero parar pra tomar banho. Eu também sou muito estabanado que nem ele. Então, isso que eu gosto no Cascão. E fala pra gente, qual é a sensação, assim, de olhar a sua cara no cinema, naquela telona? Eu já vi. Já? Já, já consegui ver. Eu fico muito feliz. É... Eu... Eu acho que vocês vão gostar muito do filme. O filme tá bem engraçado. Fala muito sobre o trabalho em equipe, então eu acho que vocês vão gostar bastante. Obrigado. Valeu. Oi, Mauro. Tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, pessoal. Fala um pouquinho pra gente do que você acha desse novo filme da Turma da Mônica. Olha, sem querer dar spoiler pra ninguém, mas eu já assisti ao filme e eu fiquei muito emocionado. Tá muito lindo. Tá um filme autoral, né? Com a visão do Daniel Rezende, que é o nosso diretor. Eu amei. Os fãs da Turma da Mônica vão adorar, tenho certeza. Eles realmente representaram muito bem a Turma da Mônica. Eles realmente vestiram o personagem, né? Eu adorei. Adorei a interpretação de todos. E acima de tudo, adorei a direção do Daniel. Porque um ator, ele não é nada sem um bom diretor. Então, parabéns aos atores, parabéns ao Daniel. Obrigado, Mauro. Valeu, obrigado a vocês. Tchau. Bem, agora eu tô com os papais. O Luiz, a Ana e o Beto. O Luiz fez o pai da Mônica, a Ana e o Beto fizeram os pais da Magali. Oi, tudo bem? Oi. E aí, tudo bem? Chegou o dia. Fala pra gente como é que foi fazer os papais. Bom, pra gente é muito emocionante porque a gente cresceu desde pequeno lendo gibi, é um maracão de férias. Então, eu acho que ter encontrado essas figuras em carne e osso e poder ser pai deles é... Ó, fico arrepiado só de falar. É muito legal. É uma emoção incrível, né? Tá fazendo parte dessa história da cultura brasileira, né? Então, pra gente é um presente, é uma emoção muito grande. Então, lá no bairro do Limoeiro, né? Que fez parte da minha infância, assim, foi muito legal. A gente poder ver as coisas reais, né? Porque sempre a gente viu, sempre nos gibis ou, enfim, nas historinhas em quadrinhos. E aí, de repente, a gente poder ver aquilo tudo real. Tá ali dentro mesmo. Foi muito legal. Foi mágico. Porque quando a gente é criança e a gente tem um herói, a gente tem um ídolo da gente que a gente vê desenhado, o maior sonho é ver ele em carne e osso. E que tá se tornando realidade agora, sei lá, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, poder ver a Mônica, o Cebolinho, o Cascão, a Magalina. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado a você. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Agora eu tô com a Fafá, que fez a dor da cebola. Oi. Ei. Tudo bom? Tudo? Fala pra gente, como é que foi fazer a mãe do Cebolinha, que é um dos personagens principais? Foi uma maravilha. Imagina só você crescer lendo uma revistinha em quadrinho. Aprender praticamente a ler vendo essa revistinha. E um dia você conseguir dar forma a essa imaginação. Você conseguir dar uma voz, dar um corpo. Foi muito especial. Muito especial mesmo. Eu tô muito feliz. E fala pra gente um pouquinho da Dona Cebola. Bom, a Dona Cebola é a mãe do Cebolinha e da Maria Cebolinha. E pai e mulher do seu Cebola. E ela é muito legal. Ela é muito delicada. Ela é uma mãezona mesmo. E ela vai passar por um susto nesse filme. E aí vocês vão poder acompanhar com a gente. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Vem assistir no cinema. Vem assistir no cinema. Vem assistir no cinema. Agora eu tô com a Sofia, que fez a Aninha. Oi Sofia, tudo bem? Oi. Fala pra gente como é que foi a experiência de fazer a Aninha. Foi incrível. Porque desde pequena eu li o Jibisi. Conhecia todos os personagens. E eu gosto de todos os personagens. Mas foi incrível. E fala pra gente um pouquinho do filme. Bom, eu vou ver ele hoje. Eu ainda não vi. Mas eu acho que vai ser um filme incrível. E eu acho que eu vou gostar bastante. Obrigada. De nada. Agora eu tô com o Floquinho e o Elias. Coitado do Floquinho, ele desapareceu. Oi Elias. Então, esse é o Snow. Ele representou o Floquinho. E ele tá adorando tudo isso aqui. Tá super feliz. E como é que foi fazer o filme Turma da Mônica com um cachorrinho tão fofinho? Ele foi o primeiro ator contratado do filme. Então a gente teve um tempo grande pra treinar. Eu sou treinador de animais e produtor animais pra cinema, né? E a gente teve um grande prazer de fazer esse trabalho com o Maurício de Souza. Com o Laços, o filme. E o Floquinho foi ótimo. Ele adorou. Adorou os personagens. Adorou tudo. Ele foi... Se divertiu no filme. Parabéns pelo Snow. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu tô com a Maria do canal Mais Maria. Oi Maria, tudo bem? Oi Igor, tudo bom? Maria, de repórter pra repórter. Fala pra mim. O que você acha de estarem fazendo um filme da Turma da Mônica? Ah, eu acompanhei a Turma da Mônica desde criança, começando com os quadrinhos deles criança mesmo. Depois da Turma da Mônica jovem. E eu acho uma iniciativa muito boa do Maurício tornar isso e fazer um live action que tá nessa época toda. E também espero que tenha um live action do Turma da Mônica jovem. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham. E fala pra mim, o que você achou dos atores que foram escolhidos? Ah, os atores, eles são muito parecidos e eles se incorporaram mesmo. Teve muita caracterização. O Kevin teve que fazer o cabelo do Cebolinha. A Julia teve que cortar o cabelo. Os outros eu não sei, mas... Vamos brincar que o Gabriel teve que não tomar banho. Mas... E isso foi legal, que eles se parecem mesmo com eles. Muito obrigado, Maria. Obrigada. E se inscrevam no canal Mais Maria. Vem! Agora eu tô com o Igor. Oi Igor, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu tô bem. Igor, de Igor pra Igor. Fala pra mim. O que você achou do filme? Ah, eu achei muito legal. Superou 100% das minhas expectativas. Eu que acompanho a Turma da Mônica desde pequeno. Desde quando eu comecei a ler. Eu leio os gibis da Mônica e da Mônica jovem. Eu adoro ler sobre a Mônica, os gibis que tem a Mônica. E colocar isso num filme foi muito emocionante pra mim. E eu achei incrível o filme. Então, pô, vem assistir. Eu recomendo. E fala um pouquinho do seu personagem favorito. Meu personagem favorito é um pouco do Cebolinha e da Magali. Porque eu me espelho mais com Cebolinha porque eu gosto de fazer planos e tal. E a Magali porque eu gosto de comer também. Obrigado, Igor. Eu que agradeço. Vem. Agora eu tô com as gêmeas Rafa e Manu. Oi, Rafa. Oi. Oi, Manu. Oi. Manu, fala pra gente. Você gostou do filme? Sim. E você? Também. Gostei muito. Qual o seu personagem favorito, Manu? A Mônica. E o seu? Magali. Por quê? Porque a Mônica tem o Sansão que ele bate no Cascão e no Cebolinha. Que legal. E o seu, Rafa? Por quê? É porque ela é muito camilona. Ah, que legal. Muito obrigada. Agora eu tô com a Lívia Oliveira, minha grande amiga. Oi, Lívia. Tudo bem? Oi, Igor. Oi, gente. Tudo bem? Lívia, fala pra gente. O que você espera desse filme? Ah, eu acho que vai ser muito legal porque eu sempre vejo os desenhos da turma da Mônica. Sempre assisto os gibis. E eu acho que vai ser muito legal porque agora vai ser tudo aquilo na realidade. Acho que vai ser super demais. Lívia, fala pra gente um pouquinho do seu canal. Ah, gente, ó. Entra lá no meu canal. O nome é youtube.com barra Lívia Oliveira. E lá eu faço vídeos de reportagens, entrevistas famosas e também faço uma viagem. Entra lá. Ó, pessoal, eu aprovo. O canal dela é muito legal. Eu assisto todo dia. E, Lívia, fala um pouquinho pra gente do seu personagem favorito. Ah, eu gosto muito da Mônica. Eu acho que é só um pouquinho comparada a Mônica porque eu também sou brava. Cebolinha! Pessoal, o filme já acabou, mas foi muito bom. Então vem correndo pro cinema assistir Turma da Mônica Laços a partir do dia 27 de junho. Vem, se inscreva-se no canal, dê o like no vídeo, ative o sininho e tchau! Ha, 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 legal! Eu gostei muito desse filminho. Ha, 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 ha. Gostou, é? Claro, porque desta vez não fui eu quem ficou enclencado por causa de um plano infalível, né? Ha, ha, ha. Nada a ver, careca. Ó, eu nem queria derrotar a Mônica. Eu tava ajudando ela. Diz aí. Foi ou não foi, Mônica? Hum, não sei, não.